Música Você está pensando em fazer aquela imagem com o drone? De fundo você está vendo um barulhinho? Aqui temos um drone especialmente para você, daí de casa você quer fazer a imagem espetacular do seu comércio? Entre em contato com a Lagoa TV pelo 999303734 ou entre em contato 36722835. Aproveite essa oportunidade. Música A Agência Bancária do Bradesco de Serro Grande do Sul, localizada na rua José Cortinaz Filho, bem no centro da cidade, foi alvo de criminosos na madrugada deste sábado 28 de julho. Conforme as informações, duas explosões e tiros foram ouvidos pelos moradores da região. A ação ocorreu por volta da 1h40 da madrugada. Os criminosos fugiram em um veículo semelhante a um Renault Fluence de cor branca. A Brigada Militar realiza buscas na região, mas até o momento ninguém foi preso. Próximo Agência Bancária, diversas cápsulas de munição foram encontradas pela guarnição. A polícia civil e a perícia foram acionadas e atendem a ocorrência no local. Até o momento, não foi divulgado se os criminosos conseguiram levar alguma quantia em dinheiro do local. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho